Olá, boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae. O programa de hoje está recheado de notícias positivas. A primeira é que a cidade de São Paulo registrou o crescimento de faturamento no setor de serviços. Segundo, Sebrae renovou o convênio com o INPE para a obtenção de patentes. E terceiro, o dia dos pais que deve aquecer a economia. Além disso, hoje é sexta, dia de dicas de filme. Pelo sexto mês consecutivo, o faturamento do setor de serviços da cidade de São Paulo registrou alta no comparativo com o ano anterior. As receitas cresceram 7,1% e atingiram 23 bilhões de reais. Estamos aqui com a construtora Cláudia Brun. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Que vai falar um pouquinho pra gente desse cenário. Cláudia, embora a notícia esteja relacionada à cidade de São Paulo, podemos dizer que o setor de serviços, de uma forma geral, puxa o empreendedorismo no Estado? Podemos, podemos sim, Carol. E isso até tem uma explicação. Porque normalmente, quando alguém quer empreender, ele busca sempre fazer algo porque ele tem habilidade, porque ele tem competência. Em termos de crise, acaba sendo até interessante, porque a prestação de serviços não exige, por exemplo, controle de estoque, não exige, por exemplo, algumas ações, como um processo produtivo, que são exigidas na indústria ou mesmo no comércio. Legal. E como o Sebrae ajuda quem pensa em investir nesse setor? Bom, nós temos diversos produtos pra orientar, pra capacitar, pra apoiar os empreendedores desde o momento que tem a ideia até o momento da definição, por exemplo, de um preço no serviço ou na gestão financeira adequada da sua empresa, no marketing. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o SuperMate, que é um programa muito interessante, com a gente abrange mais de 20 segmentos, cento e poucos produtos, e que está disponível, o endereço é o http2.barra barra supermei.sebraesp.com.br. Legal. Não é www, não, é http. E a gente também tem cursos das instâncias, que são gratuitos, com cerca de 3 horas de duração, que você pode fazer de qualquer lugar, que tenha acesso à internet. Por exemplo, controle de gastos na prestação de serviço, nós temos ele disponível, planejamento estratégico pra quem está querendo fazer que a empresa esteja de uma forma mais adequada, o Invista no Planejamento e o Empreendedorismo como opção de carreira, são cursos também e videoaulas pra quem está querendo começar, pra começar da forma correta. Quer dizer, não tem desculpa, né? Tem opção de um monte pra quem quer investir nesse segmento. E apesar desse cenário positivo, saiu de manhã hoje uma notícia que algumas empresas deixam de cumprir algumas etapas, que elas queimam a largada. Quais as consequências disso? Imagino que não muito boas, né? E engraçado que é uma das grandes causas de sucesso. Eu sempre uso o exemplo de que empreender sem planejar é como uma viagem que você faz sem definir o roteiro, sem definir o hotel, sem reservar o hotel, sem guardar o dinheiro. Então, a chance de você voltar nessa viagem muito chateado é grande. Eu imagino. E me diz uma coisa, agora vamos para a segunda notícia do dia, que também é muito boa e promete facilitar a vida do empreendedor. É que o Sebrae renovou o convênio com o INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, as micro e pequenas empresas têm prioridade na obtenção do registro de patentes. A grande novidade é que a iniciativa vale também para os MEIs. Para ter acesso, os empresários devem acessar o site www.imp.gov.br e preencher um formulário sem custo. Em torno de três meses, a patente pode ser conseguida. Cláudia, quanto tempo costuma demorar num fluxo comum para se conseguir uma patente? O fluxo normal é de oito anos, Carol. Nossa, que diferença, hein, Cláudia? E por falar em diferença, em notícia boa, dia dos pais está chegando, né? A expectativa é que o brasileiro gaste entre R$ 111 e R$ 125 com presentes. Vale ficar atento à data e, quem sabe, lançar mão de condições especiais para conseguir mais clientes. Cláudia, o Sebrae tem alguma dica para essa data? Nós temos diversas dicas, inclusive dentro do nosso atendimento, no nosso 0800, no nosso site, tem vários materiais disponíveis. Mas, se eu puder aqui dar algumas, é definir uma estratégia voltada para o dia dos pais. Então, por exemplo, focar nos filhos, que é quem vai comprar de presente, né? Definir pacotes e kits promocionais, mexer na vitrine, criar uma identidade visual voltada mesmo para essa data. E esse investimento vale a pena, porque o retorno é bem garantido. Bom, dá tempo ainda, né? Dá tempo. Tem que se planejar. E, além das dicas da Cláudia, quem tiver mais alguma dúvida ou estiver interessado em consultorias, o Sebrae São Paulo funciona de sábado e domingo também. O plantão de atendimento é na Rua Vergueiro, número 1117, na cidade de São Paulo. O prédio fica entre as estações Paraíso e Vergueiro do Metrô. É uma oportunidade para quem não tem tempo durante a semana de buscar orientação. Chegamos ao fim de mais um programa, mas antes de nos despedirmos, vamos deixar a dica de filme para o final de semana. O filme Joy é de 2015 e conta a história real de uma mãe solteira que faz dupla jornada para cuidar da casa, da família e pagar as contas. Coisa que é bem comum a gente encontrar, né? Bom, para ajudar nos afazeres domésticos, ela inventou um esfregão com suporte para a torção. No começo, o produto não vende tão bem, mas uma mudança na área de marketing do seu projeto, vira o jogo. A história de Joy pode inspirar quem já tem um negócio próprio, mas precisa dar uma inovada ou quem ainda pensa em iniciar a empresa própria, mas não se sente assim tão confiante. Cláudio, obrigada pela participação e eu agradeço também os internautas que estão nos assistindo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que iremos responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Esperamos vocês na segunda-feira. Até! Obrigada!